Bom dia, bom dia pessoal, a par de arro, a par de arroxa, deixa eu ligar aqui no youtube, a par de arroxa a todos vocês, bom dia, bom domingo a todos, que assunto né gente, esse assunto aí é que a gente ouve muito, é os religiosos, Oi Sueli, bom dia, bom dia, boa tarde, é bom dia né, eu não sei bem agora, eu acho que é bom dia ainda, Ok, nós ouvimos muito essa frase, essa frase, que leva o filho na igreja, não vai visitá-lo na cadeia, Ok, essa frase aí gente, ela foi substituída, os religiosos substituíram, é bom dia ainda né, Eu também não almocei ainda, então é bom dia mesmo, eu ainda não almocei, Aqui é um pouquinho, tá um pouco mais cedo do que aí no Brasil, Ok, essa frase, quem leva o filho na igreja, não vai visitá-lo no presídio, É uma invenção dos religiosos, é uma invenção dos evangélicos, isso não está na escritura, ou bíblia, como eles chamam, não existe essa palavra no contexto igreja, ok, Isso é uma grande mentira, não está nas escrituras, não está na bíblia né, vou falar o nome bíblia, Que é o que eles mais usam, e como tudo que os religiosos distorcem, eles criam a moda e lança, E a maioria abraça aquilo, até mesmo pessoas que não são do sistema religioso, abraçam essa ideia falsa, Calma gente, eu vou explicar do que é que eu estou falando, ok, Eles falam, quem leva o filho à igreja, gente, nesse tempo não existia essa palavra igreja, Igreja não se trata de lugar, igreja somos nós, pessoas são igreja, o templo, Não existe esse contexto igreja, lugar para você ir, para seguir, ok, Na verdade, os religiosos distorceram, provérbio 22,6, provérbio 22,6, que diz o seguinte, Diz assim, ó, instrua a criança no caminho em que deve andar, e assim quando crescer não se desviará, Não se desviará dele, ensinar a criança, qualquer criança, toda criança, qualquer pessoa, Que é maior, que é de idade, não precisa ser seu filho, mas ensinar a criança no caminho que deve andar, A criança está fazendo uma coisa errada, vai lá e corrija aquela criança para fazer o que é certo, Pode ser o seu sobrinho, pode ser o filho do seu amigo, ensinar, dar uma lição, Não, ensinar uma coisa que é correta, aquela criança está fazendo, está batendo no animal, Vai lá e ensina para ela que bater no animal não é certo, não é correto, Pois essa criança pode se tornar um psicopata mais à frente, ok? Ensinar a criança, ensinar o que é certo, sim, ensinar que ela deve amar o criador, ok? Adorar somente ao seu criador, né? Não precisa ser religioso, e isso, está se tratando disso, Não é ir a lugar, não é estar dentro de um lugar, para a criança aprender que isso é o certo, ok? É uma educação em todas as áreas da vida daquela criança, que esse responsável, Os pais ou o responsável, deve estar passando para essa criança, coisas boas, o que é certo, Em relação a tudo que se diz respeito à vida, a vida do ser humano na terra, Então tem que ensinar para essa criança o que é certo, ou seja, Essa palavra aqui, né, de provérbios, tem outras partes da Bíblia, Instrua a criança no caminho que deve andar, blá blá blá, Instrua a criança no caminho que deve andar, E quando ela crescer, não se desviar, mesmo que seja velho, for velho, não se desviará dele, Isso aqui, né, gente, funcionava muito, no passado, Hoje em dia, nós sabemos que a criança, o jovem, ela tem influência de outras pessoas, Nas escolas, no grupo de amizade, a internet, Então, por mais que os pais ensinem coisas boas para ela, o que é certo, Ela é que vai decidir quando ela crescer, se ela vai querer o bem ou o mal, Afinal de contas, nenhuma pessoa, a maioria das pessoas que são, que praticam coisas ruins, Elas tiveram bons ensinamentos, os pais ensinaram a verdade, Nenhum pai vai ensinar o filho a matar, nenhum pai vai ensinar o filho a roubar, A mentir, a fazer o que é certo, os pais ensinam a verdade, Tanto é que tem pais que tem mais de dez filhos, né, E, ou cinco, ou seis, vai dar para a coisa errada, E um vai dar para o bem, porque é caráter, ok? Claro que tem que ensinar mesmo, tem que ensinar, Porque, imagina, porque ensinando o bem, fazendo o bem, os pais sendo corretos, Diante daquela criança, aquela criança quando cresce, se torna um adulto ruim, né, Com um mau caráter, imagina se não tiver, Imagina se deixar para lá, crescer como planta lá na floresta, né, Esperando a chuva e o sol, tem que educar sim, Mas, com toda a educação que essa criança tem, Ela que vai decidir que comportamento ela vai ter quando ela crescer, Se ela vai dar ouvidas mais influência, ou se ela vai ter personalidade, ok? Isso depende, por isso que tem muitos irmãos, que cada um tem uma personalidade diferente, Foi educado pelo mesmo pai, tiveram a mesma educação, o mesmo amor, a mesma atenção, Carinho, ok? O mesmo exemplo dos pais, mas quando eles crescem, eles escolhem, Então, né, isso aí é uma grande mentira, Porque nós estamos vendo a realidade, que não tem nada a ver, Filhos de pastores, se tornando ladrão, estupradores, Porque eles não tiveram, os pais ensinaram eles a fazerem isso? Claro que não, gente, ok? Nenhuma pessoa, em sua sã consciência, vai ensinar o seu filho a fazer uma coisa errada, ok? Ele sempre está dando o melhor exemplo, Mas, a gente vê o contrário, pessoas que tiveram bom exemplo, sim, Porque essas pessoas, essa pessoa aqui que eu vou mostrar, com certeza, Os pais deles ensinaram coisas melhores, a mãe estava ali ensinando, né, O que é certo, principalmente quando a pessoa tem uma fé, Crer no que é certo, vai passar aquilo para aquela criança, para aquele filho, né? Então, é o que a gente ouve muito nos tempos religiosos, Para que as pessoas levem as crianças para as igrejas, E ali faz aquelas crianças fanáticas, Gente, eu tenho visto coisas terríveis, Crianças pregando como se fosse adulto, copiando, são cópia de adultos, E os pais achando aquilo lindo, ok? Estão destruindo as crianças, as crianças se tornam fanáticas, Não sabem nem o que elas estão fazendo, que são crianças muito pequenas, Mas porque os pais levaram elas para esses templos de pedra, E estão ali ensinando aquilo, achando que elas vão crescer e vão ser um santo, Só porque está ali dentro, não tem nada a ver, Porque dentro desses templos religiosos estão escondidos os piores bandidos, Não valeu de nada a cadeia, Eles tiveram educação, tiveram tudo do mundo melhor, Mas estão ali na bandidade, no erro, Roubando dízimo e oferta, Enganando pessoas, praticando pedofilias, Não tiveram boa educação, Não tiveram bons exemplos dentro de casa, Sim, tiveram, claro que sim, Mas eles escolheram a personalidade deles, Quando eles cresceram, O caráter deles, eles escolheram aquele bom caráter, Eles tiveram o ruim, o bom, Mas eles escolheram o pior, Porque é isso, vindo humano, Adão e Eva, Adão e Eva ensinou Caí, Se é que essa história é verdade, Mas já que contaram para a gente, Vamos lá, deixa eu usar ela, Adão e Eva ensinou Caí, Abel ser bom, E Caí ser assassino? Não, os dois saíram do mesmo lugar, Tiveram o mesmo exemplo, Mas um matou o outro, O Caí matou Abel, Adão e Eva ensinou ele ser assassino? Não, A mesma educação, Porque são irmãos, Mas o caráter, Ele teve aquela natureza já dentro dele, E ele escolheu ser ruim, Ser homicida, Acontece hoje nos nossos dias, E essa palavra aqui, Ainda que cresça, Não se desviará dele, Com certeza isso acontecia muito, Naquela época, Que isso foi escrito, Que isso aqui foi indicado, Mas hoje o mundo tomou conta, Das famílias, Dos lares, As coisas malignas, Tem a televisão, E também a criança que já desenvolve, Né gente, Dentro dela, Ela vai crescendo, Ela vai absorvendo o que é bom e o que é ruim, E ela escolhe, Quando é adulta, Que caráter ela vai ter, Né, Que caráter ela vai ter, Tanto é que tem pessoas, Que tiveram os piores exemplos da vida, Ok, Tem, Tem criança que o pai, Era pior vagabundo, Tá na cadeia, A mãe, Né, Se envolveram com tráfico de drogas, Tá na cadeia a criança, E a criança, Quando cresceu, Virou estudioso, Virou pessoa de bom caráter, Trabalha, Estuda, Não quer saber desse mundinho aí, Por quê? O caráter, Ele teve tudo pra ser ruim, Mas ele escolheu ser boa, Ele não, Existe o bom, Existe o ruim, Mas eu prefiro ser bom, Eu quero praticar o que é certo, Ok, Mas é claro, Tem que educar sim, Porque se educando, Já dá pra ruim, Imagina se não educar, Né gente, Então, Tem que educar mesmo, Mas isso não é garantia 100%, Ok, De que vai ser um santo, Quando crescer, Não é, Você faz a sua parte, E ele vai escolher o que é melhor pra ele depois, Mas você tem que fazer a sua parte, É isso aqui que a gente vê, O contrário, As coisas, É, Acontecendo, A realidade, Né, Não é o mundo de fantasilândia, É a realidade, E a gente vê que é uma grande mentira, Essa frase que eles criaram nos templos, É, Leva a criança pra igreja, Onde é que tá escrito que é pra levar pra igreja? Não é levar pra igreja não, É educar, Instruir, Em tudo que é certo, Você tem que ser um trabalhador, Quando você crescer, Você não pode querer passar perna em ninguém, Essas coisas boas, Sabe, Do bom caratismo, Que o adulto vai passar, Seja pai ou seja responsável, Vai passar para essa criança, Aí a gente vê aqui, Né, Olha só, Ó, Aí aqui, Que a gente vê, Nessa frase aqui que eles usam, Ensina, Leva a criança, É, Os pais que levam os filhos pra igreja, Né, Não vai visitá-los, Na cadeia, Aí aqui, Aqui a realidade, Olha o pastor que foi preso por estupro, Tá vendo? Esse pastor aqui foi preso, E ele não é o único, Ele não é o único, Tem tanta gente, Tanto pastores no mundo errado, Nas coisas erradas, E até aqueles que as pessoas aí, Seguem, Né, Que estão roubando, Fazendo tanta malandragem, Ensinando os pastores a roubar dinheiro do povo, E tem vídeo de tudo, A gente tem vídeo, Vê vídeo, Deles, Instruindo como o pastor que tá entrando ali, Como vai roubar o dinheiro das pessoas, Passa a perna em tudo, Né, E eles tiveram aí, Né, Cresceram no evangelho, Gente, Tantas pessoas que cresceram no evangelho, Depois, São presos por tráfico de drogas, E são donos de igreja, Né, Vamos falar que são donos de, De templos de pedra, Chefões, Envolvidos na máfia, Um mesmo, Que eu anotei aqui, Foi lá no, 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 Em Goiás, Em Goiás, Um pastor foi preso, Não, Dois pastores, Foram presos, Por aplicar um golpe de 15 milhões, Não foi de 15 reais, 15 milhões, A mãe dele ensinou ele a aplicar golpe? Claro que não, O pai dele ensinou isso? Claro que não, Talvez o pai já ensinou, Porque se o pai dele é pastor, Pode ser que sim, Mas pode ser que não, Porque tem pessoas que, Tem falsos pastores, Eu digo falso pastor, Porque o único pastor é o salvador, Ele falou, né, Que vem, Que vem se dizendo que é pastor, É, Salteador, Ladrão de ovelha, Porque ele é o único pastor, Mas as pessoas, Tem muitos aí que estão nesse engano, Que não conhecem nem a verdade, Entrou de ganhado no navio, Eles são honestos, Tem muitos que são honestos, Porque eu conheci pessoas, Falsos pastores, Mas que eles são honestos, Ok? O pai dele não ensinou isso, Né, Tem muitos que não ensinam, Não, Não dá esse exemplo, Mas o filho cresce e resolveu, Tem tanta gente aí fundando igreja, Só para ganhar dinheiro, Fundando esses tempos de pedra, Pensando só no Didi, No Didi, Minha oferta, Estão crescendo, Eu conheço muitos, E não vai muito longe, Não, Não precisa ir para muito longe, Não, Então, Aí eles inventaram, Essa grande mentira, A gente está vendo aí, Né, As provas, Mas não só eles falarem, Que são pastores, Que a gente já melou, Que eles são, Porque o nosso criador, Ele falou, O nosso Salvador, Que o único pastor, Deu a vida pelas ovelhas, Muitos viriam no nome dele, Estão vindo aí, Estão vindo aí, Se passando por pastores, E são ladrões de ovelhas, Então, Está aí a grande mentira, Aí uma mulher, Tem uma mulher aí, Que ela, Ela não acredita na igreja, Nos ensinamentos, Ela, Ela é uma pessoa, Ela é uma pessoa, Que defende a ideia promíscua mesmo, Ela, Sabe, Ela foi para fora, Do, Do país, E lá, Ela viveu solta, Ela fez tudo, Do que ela queria, Porque ninguém estava olhando ela, Não tinha parente, Não tinha amigo, Para ver, Sabe, Vivia pulando de galho em galho, E as noitadas, A farra, Sabe, Estava com um, Daqui a pouco já estava com outro, Ela, Ela apoia, Ela é a favor do adultério, Ela é a favor, De tudo, Da promiscuidade, Tudo isso, Ela acha a coisa mais normal do mundo, Ela não concorda com o criador, Com as ideias do criador, Quando a pessoa lê uma, Uma frase, Uma bíblia para ela, Ela é completamente ao contrário, Ok? Porque ela acha que as ideias dela, É que é certa, Para ela não existe esse negócio de coisa errada, Mas só que agora ela teve filhos, Aí o que ela fez? Foi para a igreja, Aí ela fala que está levando o filho para a igreja, Os filhos, Para a igreja, Para que a criança cresça e seja pessoa do bem, Olha só, É ela que tem que ser o exemplo, Para ela ter essa esperança, Não é garantia, Mas ela ter a esperança que os filhos dela sejam do bem, Né? Ela dá algum exemplo, Não é levar para o templo de pedra, Aí ela não concorda, Ela não concorda com a lei do criador, Ela não está nem aí, Mas ela está indo lá, Aí dá uma de crente, Posta coisa de crente, Posta coisa de igreja, Como se ela fosse evangélica, Aí ela não é, Ok? Ela foi no passado, E agora, Aí depois ela se desbandeou, Ficou vivendo como queria, Porque uma coisa é a pessoa deixar de ser religiosa, E outra coisa é a pessoa andar no erro, Né? Ficar fazendo coisas erradas, Aí agora, Ela viu, Ela está com medo, Porque está com filhos, E está com medo que os filhos dela, Depois que não prestam, Aí ela o que? Se tocou, Está indo para a igreja, Está visitando, Está apostando coisas, Sabe? Mas ela não concorda com nada, Ela não concorda com, Com a, Com lei, Com o mandamento, É, Observar a lei do pai, Ela é contra a lei do pai, Mas ela acha que ali, Por causa dos conselhos, Dos pastores, Dos membros, As crianças dela, Ou ali louvando, Falando o nome de Deus, Babá, Babá, Esses meninos, Essas meninas, Vão ser, A gente do bem quando crescer, Está aí o grande erro, Gente, Não tem nada a ver, Esse negócio de levar, Não existe isso, Nas escrituras, Não existe levar para a igreja, Para, Não vai visitar, Não vai fazer coisa errada, Não tem nada a ver, Porque os próprios chefes, Desses lugares, Estão fazendo coisa errada, É lá que está, O anto da perdição, É dentro desses tempos, Que estão cheios de pessoas, Que faziam, Alguns mudaram, Claro que sim, Teve muito, Eu conheço muitas pessoas, Sim, Que fizeram muitas coisas erradas, E estão lá dentro, Desse templo, E pararam de fazer, Ok, O erro dela agora, É estar crendo num Deus, Que não é o verdadeiro, É um, Estar crendo num Deus, Não está crendo no verdadeiro Pai, E está indo atrás de homens, Está obedecendo a homens, Está fazendo tudo que, É ao contrário, Está servindo a outro Senhor, Aí que está o erro dela, Mas em termos de promiscuidade, Essas pessoas começaram a observar, Os pecados delas, E mudaram, Mas, Se elas saírem de lá de dentro, Elas vão ficar em pior, Porque elas não mudaram de dentro para fora, Não é uma coisa dela, Ela está fazendo porque ela copiou, Ela está querendo obedecer, Viver como aquelas pessoas, Aí as pessoas ficam ali como se fossem adestradas, Ok, Não é caráter, É adestramento, Uma hora vai cansar de ser adestrado, E vai revelar a verdadeira face, Né, Para ensinar o verdadeiro ensinamento, Que não é 100% garantido no nosso tempo, No passado, Eu já não digo a mesma coisa, No tempo do povo lá das escrituras, Eu já não digo a mesma coisa, O mundo era outro, As culturas eram outras, Outra, As influências não existiam, Como hoje, Ok, E, Poderia, Talvez funcionasse, Né, 90%, De ensinar a criança, No caminho, Extruir a criança, Como está escrito aqui, Não é levar tempo, É instruir, Ok, E elas dariam para alguma coisa, Eu já nem digo, Porque, Olha só aí, Eu acho que desde aquele tempo, Já existe falha, Foi dado essa palavra, Porque nós precisamos, O ser humano tem que ter uma, Tem que ter regras, A criança precisa de educação, Senão vai se tornar um louco, Ok, Ser criado como uma planta, Vai crescer igual bicho, Tem que ter educação, Tem que ensinar como comer, Tem que ensinar, Educar, A respeitar os mais velhos, A respeitar as pessoas, Os animais, Ok, É se respeitar, Se comportar, Tudo isso, A pessoa que é responsável, Por essa criança, Tem que ensinar, É uma coisa básica, Necessária, Que vai valer 100%, Quando ele for adulto, Só o tempo é que vai dizer, Se não vai, Se vai valer 50%, Ou 20%, Ou 10%, Ou 1%, Só o tempo é que vai dizer, Mas tem que ser praticado, Tem que, Instruir a criança, No caminho que deve andar, Sim, Mas não diz aqui, Que é igreja não, Templo de pedra, Feito por mão de homens não, Mas uma invenção, Para, Uma chantagem nacional, Dos religiosos, Para prenderem, As crianças, As famílias, Para prenderem as pessoas, Nos seus templos de pedras, Aí eles usam, Vamos usar família, Vamos usar essa frase, Uau, Essa frase é muito forte, Eu queria até ver a cara, Do pastor, Que criou a sua frase, O pai tem várias, Já tem várias, O pai que leva o filho, A igreja não vai visitá-lo no presídio, A mãe que leva o filho, Na igreja não vai visitá-lo na penitenciária, Os pais que levam os seus filhos na igreja, Nunca vão visitá-lo no presídio, Gente, Não tem nada a ver, Aí está lá, A cadeia cheia de gente, Quem? Com nome bíblico, Da cadeia cheia de gente, Que já foi pastor, Quem? Que matou, Que roubou, Que se envolveu com drogas, E que fez, Estupou, Quem? Praticou pedofilia, Tudo cresceram, No benção evangélico, Ou católico, Tendo todas as instruções possíveis, Com os pais super educados, Atenciosos, Amorosos, Que deu tudo de bom, Que aquele filho ingrato, Merecia, Ok? Mas, Quando o filho cresceu, Estupendo ingrato, Não deu ouvido, A educação, A instrução dos seus pais, Eles formam um caráter único dele, E é assim, Que nem, Caí, Caí, Matou a bela, Caí, Teve tudo, Do boi, Do melhor também, Né? É, Estava ali, Aquela família ali, E aí, Olha a tragédia que deu, Né? Será que Adão falou assim, Filho, Vai lá e mata seu irmão, A Eva, Filho, Vai lá e mata seu irmão, Aquele cara chato, Você vai se livrar dele, Você vai ficar só, Só esse é nós, Não, Claro que não, Eles sofreram quando isso aconteceu, Né? A educação é igual, Mas, O caráter, É desenvolvido depois, Por isso que tem que ensinar mesmo, É por isso que tem, Que instruir no caminho, No caminho não é religião, O caminho não é religião, O caminho é o que? É a esperança, Dele se tornar uma pessoa melhor, A persistência em educá-lo, Né? E fazer o melhor possível que puder, Nas suas condições, Ok? E vamos ver o que o tipo vai dizer, Mas isso não é garantia, Ok? Eu ouvi muitas pessoas falarem, Ah, É aquele cara ali é gay, O filho de fulano é gay, Cá, 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 Começa a zumbar, Fazer rilinha, É, Zumbar da cara dos pais, Do menino que é gay, Da menina que é lésbica, Ah, Mas meu filho é evangélico, Tô na igreja, Meu filho foi criado no evangelho, Nunca vai dar pra gay, Nunca vai dar pra lésbica, Aí quando cresce, Ok? Gente, Eu não tô aqui falando que, Que pessoas que é lésbica ou gay, É coisa ruim, Ok? Tem nada a ver, Somos todos iguais, Mas a palavra do pai condena essa atitude, Mas o vídeo, Esse aqui não é o assunto, Mas eu tô citando, Porque eu conheço pessoas, Ok? Que hoje os filhos são adultos, E são gays, E foram criados no evangelho, Pais, Pastores, Mães, Missionárias, Tiveram seus filhos, Criaram tudo com amor e carinho, Ok? Fizeram tudo certinho, O menino ali já, Desde pequeno, Já nasceu ali, Com a família evangélica, Cresceu dentro das igrejas, Com escolinha, Aquela coisa toda, E quando ele cresceu, Não tinha ninguém gay na família, E ele, Escolheu ser gay, Gay, Ele se identificou como gay, E se tornou gay, E aí a família botou pra fora, E fez aquela confusão toda, Não aceitou mais os filhos, Escomungou e tudo mais, Ok? E aí viu que não adianta, Ok? Um aqui já ficava se exaltando, Achando que seu filho era melhor do que o outro, Achando que o filho dele, Dentro de um tempo religioso, É melhor do que um jovem que é gay, Ou que é lésbica, Enfim, Se julgava se achando superior, Aí vem a vida e mostra que o mundo não é assim, Ninguém tá totalmente seguro, Você levar seu filho pra um tempo religioso, Não é garantia de que ele não vai se tornar gay, Ok? De que ele não vai escolher ser gay, De se identificar como gay, Ou lésbica no futuro, Não é garantia, Ok? Você levar seu filho pro tempo religioso, Não é garantia de que ele não vai, No futuro, Se tornar um traficante, Não é garantia, Sem conceito, Nós estamos vendo aí a realidade, Gente, Não vamos tapar esse sol com a peneira, Ok? Não vamos tapar esse sol com a peneira, Que a realidade está aí, Não é assim, Por sendo que ele não vai se tornar pedófilo, Nós estamos vendo pastores, Praticando pedofilia, Com essa história, De algumas irmãs, Que comentaram comigo, Que elas sofreram, Elas foram abusadas pelos pastores, Homens sérios, Aparentemente sérios, Casados, Com esposa, Sabe aquele homem exemplar, De terno e gravata, Que pegava lindo, Fazia pessoa, É, Falar em línguas, Essa língua falsa aí, Que eles acreditam que é a língua do espírito, Que é língua, Né? Então, Falava, Fazia as pessoas, Sabe? E ir pra outra dimensão, Abria a dimensão, Quando orava, E em secreto, Estava praticando pedofilia, Estava praticando violência sexual, Assédios sexuais, Com as meninas adolescentes, E elas, Têm traumas, Elas têm problemas, Serios até hoje, E elas cresceram nesse ambiente, Os pais nunca perceberam, Ok? Alguns perceberam, Mas tiveram que sair, Não denunciaram, Por causa do escândalo, Porque aí vem o chefinho mafioso, Né? Do templo de pedra, E aí, Dá um sossego aleão lá, No cliente, Naquela família, Que sofreu essa decepção, Que é uma decepção muito triste, Que a pessoa está ali crendo, Que ali é um homem, De Deus, Como eles falam, Né? E que está ali ajudando eles, E tudo, E na verdade, São lobos, Que estavam se aproveitando, Das crianças, Dos seus adolescentes, Né? E já vi casos mesmo, Teve um que me contou, Que ela, Depois, Ela foi abusada, E depois, Ainda foi humilhada, Pelos membros da igreja, Foram humilhadas, Pelos aqueles, Que abusaram delas, Que não foi só um, E ainda falavam, Que ela nunca ia servir, Para casar, Que elas não valiam nada, Na verdade, Descoitada, Era abusada, Ameaçada, Que aí, Se contasse para os pais, E as meninas, Ali desde cedo, De novinha, Foram ficando ali, Aí, Teve casos, Que os pais descobriram, Aí o chefão da máfia, Né? Falou não, Para não causar escândalo, Aquela pessoa saiu, Foi embora da cidade, Ou, Mudou de, De, De templo de pedra, Foi para autodenominação, E não fez nada, E aquela criança que passou, O sofrimento, Que cresceu, Com aquele, Aquela, Aquele trauma, Sabe, Aquela dor, Que ninguém consegue arrancar, Né? Por que? Achava que estava seguro, Achava que estava seguro, Ah, Não, Mas um homem, Um homem do bem, Um homem de Deus, A mãe dele, Levou ele para a igreja, Desde pequenininho, Né? Pai pastor, Missionário, Que isso não quer dizer nada, Isso não quer dizer nada, Gente, Se vocês forem pesquisar, Vocês vão descobrir coisas, Que vocês ficam, De queixo caído, Que queixo caído, Gente, O negócio é sério, Ok? Ela dentro mesmo que está, Se ela mesmo que se esconde, Muitos se camuflam, Se camuflam, Né? Fazia tudo de coisa errada, Vai para lá, Aí as pessoas, Crendo que elas mudaram, Que tem muitas que não mudam, E elas ficam ali, Se escondendo atrás do escudo, Da religião, A Bíblia, A Bíblia se torna um escudo, Das malandragens, Elas comé, Continuam fazendo coisas erradas, Ou piores, Mas é um homem de Deus, Né? A fedentina, A carniça, Está ali dentro da alma, Na lama, Né? Mas a pessoa está ali, E entrega seus filhos, Tem pessoas que confiam, Seus filhos, Na mão desses homens, Homens sérios, Do bem, Coitada das crianças, Coitada das crianças, Não confia não, Não confia não, Porque, Ih, A igreja não prova, Que ninguém é do bem, E não prova, Que ninguém vai ser do bem, Não prova, Que a pessoa tem bom caráter, Igreja não dá caráter, Para ninguém, Ser bom, Não depende de você, Ser religioso, Ser bom, Não depende de você, Nem de acreditar, No criador, Ok? Eu creio no criador, Mas tem pessoas, Que são ateus, Não acreditam no criador, Mas elas tem bom caráter, Porque caráter, É o algo íntimo, É interior, Não precisa a pessoa, Ter medo, De punição, Ou querer agradar o criador, Para ela ser boa, Ok? Ela é, Ela já tem aquilo, Dentro dela, Não, Eu quero fazer isso, Porque isso, Eu acho que é o certo, Me faz bem, Fazer esse bem, Não é porque alguém, Está me olhando, Não é porque, Eu sou, Sou de uma igreja tal, De um templo tal, E eu devo explicação, Para aquele pastor, Que se despastor, Que eu vou me comportar bem, É isso que acontece, As pessoas, Se comportam bem, Não porque elas tem caráter, Elas entraram, Para esses templos de pedra, Elas querem fazer, Agradar aquelas pessoas, Para ser aceita, Naquele movimento, Naquele grupo, Naquela comunidade, E depois, Mas o que está dentro dela, É coisa ruim, O caráter ruim, Está ali, Oprimido, Oprimido, O cara, É pedófilo, E ele fica oprimindo, A pedofilia, Ali dentro dele, Porque, Ele está ali, Naquele tempo religioso, Na verdade, Aí uma hora, Ele vai botar, Aquele caráter dele, Para fora, Ele vai abusar, De uma criança, Ele vai se, É o louco, Disfarçado de ovelha, Ele vai ali, Tá bom, Leninha, Bom dia, Paz de arruxa, Uma hora, Ele não vai aguentar, A prender, Aquela, Aquela índole, Maligna, Que ele tem dentro da alma dele, Aquele mau caráter, Que está dentro dele, Uma hora, Ele vai botar para fora, Ele vai encontrar, Um lugar secreto, E ele vai abusar, Daquela criança, Ele vai trair, A esposa, Vai trair, O marido, Porque o mau caráter, Está ali, Gente, Porque os pais deles, Acreditaram que eles, Precisam ter bom caráter, E o bom caráter, Depende de templo religioso, Depende de, Um homem, Está controlando, O que é pecado, E o que é certo, Para ele, E não, Eles vão desenvolver, O que é certo, Que é errado, Dentro da alma, Dentro do íntimo, Dele, Ok, É esse o grande erro, As pessoas, Tem que ensinar, As crianças, A ela desenvolver, O caráter bom dela, Independente, De quem está olhando, Independente, De quem vai julgá-la, Ela tem que ter, O caráter dela, Ela tem que desenvolver, Aquilo de dentro, Para fora, Se isso não acontecer, Não vai dar certo, Ok, Não vai dar certo, É da, É da morro, Em ponto de faca, Em ponta de faca, É isso que tem acontecido, Religião, Não prova, Não é prova de caráter, De ninguém, Ok, É, Não ser religioso, Não, Não, É, Não ter uma religião, Não prova que a pessoa, É do mal, Ok, Eu conheço pessoas, Que são ateus, E são melhores, Do que muitas pessoas, Que estão lá, 24 horas, Na igreja, Vem fazendo jejum, E a oração, E são, São pessoas perversas, Ok, E eu já vi pessoas, Que não tem religião, Não cremendo o criador, Gente, Isso é de vergonhar, Isso é de botar a pessoa, Com a cara no chão, É de desarmar qualquer um, De você falar assim, Puxa, Ninguém me falou, Eu conheço, Pessoas que são ateus, Elas não acreditam no criador, Elas não são como nós, Que não temos religião, Mas acreditamos no criador, E no nosso salvador, E é ruxo, Ok, Elas não creem em nada, Ok, Mas elas fazem o que é certo, Elas são do bem, Elas praticam obras boas, Elas tem caráter, Ok, Isso se chama caráter, Elas, Elas aproveitaram o melhor, De dentro dela, Ela teve o bom e o ruim, Dentro dela, Mas ela resolveu, Viver o bom, Foi uma escolha, Porque caráter é escolha, Você tem, Você, Existe o dois, O mau caráter, Caráter, Todo mundo tem caráter, Agora existe caráter, O que é caráter? Caráter, O caráter é bom, E o caráter é mau, O bom e o ruim, Então foi isso que aconteceu, Não tem nada a ver, É dar muro, Em ponta de faca, Levar filho para a igreja, Achando, Tempo de pedra, Achando, Que é garantia, De ele ser um bom homem, Uma boa mulher, Quando crescer, Ok, Olha lá, As mulherzinhas, Dentro, Missionária, Pastora, Se não existe pastor, Gente, Imagina a pastora, Se o salvador falou, Que ele é o único pastor, E os outros são ladrões de ovelha, E que o ladrão veio para matar, Roubar e destruir, Uma coisa que os religiosos distorcem também, Como distorceram, Essa mensagem aqui, De provérbio 22, Eles distorceram, Instruam a criança no caminho que deve andar, E quando ele cresceu, Se desviar a dele, Ou seja, Isso aqui serviu muito para lá, Agora não é 100% para a nossa época, Mas tem que ensinar mesmo, Continua, Bate aí, Continua, Educando, Ok? Mas, Eles distorceram também, Quando se diz que, Eles dizem que o diabo veio para matar, Roubar e destruir, Porque eles querem tirar a atenção de vocês, Para eles, Porque eles, Que são ladrão de ovelha, Porque eles se dizem pastor, Mas o pastor verdadeiro, Que é o salvador e a ruxa, Ele falou que ele é o único pastor, O outro é ladrão de ovelha, Então ele fala, O ladrão veio para matar, Roubar e destruir, Aí eles distorceram também, Essa mensagem, Falando, O diabo veio para matar, Roubar e destruir, Eles distorcem tudo, Gente, Eles estão sempre inventando modinha, Para se protegerem, Para se esconder atrás do escudo religião, Escudo bíblia, E praticando todo tipo de coisas, Errada, Absurda, Então, Vamos prestar atenção, Gente, Vamos parar para pensar, Vamos usar a inteligência, Vamos pensar, Ok, Vamos analisar, Vamos balançar as coisas, Vamos fazer comparação, Não é ir só naquilo, Que os religiosos estão falando, Ok, Não é de envergonhar, Você vê que pessoas que se dizem, Ah, Fulana de Deus, Ah, Porque eu sirvo o Criador, Mas faz tantas coisas terríveis, Né, Aí você vê lá, Aquele ateu que todo mundo diz, Ah, É do diabo, É de Satanás, Ah, Vai arder no lago de fogo, Ou, Os evangélicos falam, No inferno, Que nós sabemos que inferno não é lugar, Né, Lugar é lago de fogo, O inferno não é lugar, E, Então, Essas pessoas começam a julgar aquele ateu, E aí aquele ateu vem, E dá uma lição de moral, Nessas pessoas que se dizem religiosas, Ou, Aquelas que se dizem que crê no Criador, Embora não seja religiosa, Não é uma vergonha, Elas não tem religião, Elas, Elas não crê no Criador, Não tem religião, Elas estão certas, Elas não crê no Criador, Com as escolhas que elas fizeram, Ninguém pode obrigar ninguém a nada, Né, Com a escolha dela, Mas ela dá lição de moral, Muita gente que se diz, Ou religiosa, Ou aquelas que não são, E, E, E crê no Criador, Elas desenvolveram caráter, Caráter não tem a ver com religião, A religião, Gente, Já começou com sujeira, A religião é a mãe da sujeira, A religião é a mãe da prostituição, Ok? A religião é, É igual a militriz, Uma prostituta a religião, Em cada esquina, Você encontra uma se vendendo por dinheiro, Que você vê que a religião é só isso, Prostituta se vendendo por dinheiro, É cantor gospel, É bispo, É missionário, Todas essas pessoas aí, Que se dizem que estão fazendo a obra para Deus, Né, Que eles creem o nome de Deus, Mas que na verdade estão fazendo a obra da carne, Estão alimentando, É, Cães gulosos, Homens, Que passam a mão em tudo, Somente isso, Quem está se beneficiando com dinheiro, Não é o Criador, O reino dele não é desse mundo, Ok? Seão vai ser na terra, Seão, Mas o reino do nosso pai, Não é desse mundo, Ok? Esse mundo, Esse projeto aqui, Que desandou, Desde lá de Adão e Eva, Esse não é o reino dele não, Ok? Esse é o reino dos homens perversos, Dos homens injustos, Dos homens pecaminosos, Homens cidas, Adúlteros, Fornicadores, Ok? Invejosos, Mentirosos, Ladrões, Esse é o reino, Dessas pessoas, Dessas pessoas, Não tem nada a ver com o pai, Então, Esses dias, Uma oferta, Que esses homens, Cães gulosos, Estão pedindo aí, É tudo para eles mesmo, Né? Para o chefões da máfia, Que estão cheios de dinheiro, Com castelo, É, É, Impérios, Porque o reino deles, É na terra, Tudo envolvido com a maçomaria, Tudo envolvido com o satanismo, Essas religiões, Essas igrejas evangélicas, Católicas, Que as pessoas ficam aí, Enganadas, Muitos não sabem, Só quem sabe disso, São os poderosos, Chefões, Os cafés pequenos, Os cafés, De copinhos plásticos, Não sabem não, Estão lá enganados, Indo de gaiato, Sabe aquele que entra, De gaiato no navio, Aí quando vê o navio, Está afundando, E aí vai todo mundo, Para o porão, Vai ficar lá, Prontestando no porão, No fundo do mar, Porque entrou de gaiato, No navio, Sem pesquisar, Que navio é esse, Que tu está entrando, Meu filho, Ok, Então é isso que acontece, A gente tem que prestar atenção, Gente, É isso mesmo que a palavra, Onde está escrito na bíblia, Já que chama de bíblia, As escrituras, Onde é que está escrito isso, Que esse cara está falando aí, Que esse movimento está falando aí, Né, Tem que ver, Se tem base, Ou, Que base foi, Que ele se baseou, Para, 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 Distorcer, Essa história, Você vai saber, Não, Aqui diz assim, Ih, Mas ele está falando assim, Ó, Olha aí, A gente vendo que ele está mentindo, Olha só, O que está acontecendo, Né, Não adianta, Não adianta, Levar para tempo de pedra, Tempo de pedra não tem poder, Tempo de pedra são casas, Feitas por mãos de homens, Aonde o Altíssimo não habita, O Altíssimo não habita, Em tempos feitos, Por mãos humanas, Nesses lugares, Está agindo é Satanás, Nos tempos de pedra, Quem age é, As trevas, É Satanás, Transfigurado de luz, Ok, Eles se escondem, São máscaras, Por trás dessas máscaras, Existem coisas terríveis, Homicídios, Inveja, Ódio, Ok, Intolerância, É, Como é que se diz, É, É, Falta de amor, Ódio, É isso que vive, Vocês já perceberam, Que nesses tempos de pedras, Camuflado de lugar de solução, Existe grande malandragem, Eles não se amam, Vocês já viram, Os pastores se combinarem, Esses homens que se dizem pastores, Seja da, Da universal, Da assembleia de Deus, Da pentecostal, O Deus é amor, Enfim, Todas, Vocês já viram eles, Sejam, Se unirem, Se é para Deus, Se ele diz que é para Deus, Esse dízimo e ofertas, Então, Por que que ele não une, Todas as ofertas, Para mandar para Deus, E ficar esperando lá, O, 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 A carruagem, De antes desse, Gente, Negócio zero, Mas eu não consigo, Me dá força, Me dá força, Estrutura, Para eu aguentar um negócio desse, Mas, Cada um tem seu dinheirinho, Né? Ninguém passa, Ninguém quer deixar o outro, Passar a mão no dinheiro, Né? Não é verdade? Porque, Olha só, Se, Olha só, Vamos supor aqui, Uma grande rede de supermercado, Né? Aí, Ela tem as filiais, Vamos supor, O bom preço, Vamos supor que seja o mercado bom preço, Ela tem as filiais espalhadas por todo o Brasil, O dono seja um só, Vamos supor que o dono seja um só, Mas, Existe o gerente espalhado, Né? Presidentes, Espalhado por todos os estados, Aquele dinheiro que vai juntar, Aí cada um vai ter, Vamos supor que o da Bahia, É, Conseguiu no mês, É, Vamos supor que, 600 mil, Em venda, No supermercado, 600 mil, Não é verdade? O de São Paulo, Aí vamos, Um milhão, Em venda no mês, Aí o que é que vai fazer? Não é para o dono do bom preço, Do supermercado? Então o que é que vai fazer? Vai juntar todo esse dinheiro, E quem é que vai pegar esse dinheiro todo, Para administrar o que vai fazer? O dono, Né? Então vai juntar tudo, Então por que que os pastores da igreja, Já é que o dono do dinheiro, Do sistema religioso, É Deus que eles falam? Então por que que não une tudo, A Batista não dá o dinheiro para um só, Ele diz aqui, Toma aqui, Pega todos os milhões, E lá e vai para lá, A alta universal, Junta ali um só, E manda para Deus, Gente, Vamos parar para pensar, Aí que está malandragem, Está vendo? Dentro dos templos de pedra, Estão os gulosos, Os ladrões, Salteadores, Enganadores, Mentirosos, Avarentos, Ok? Estava vendo um vídeo aí, Outro dia, Outro dia não foi ontem, Ontem, Eu estava vendo um vídeo, Que foi um homem aí, Outro, Né? Um pastor, Um titulado pastor, Foi para outra denominação, Foi para um templo de pedra, Chego lá, Aqueles homens todos, Espamposos, Metidos, Ele começou a falar, Que era para todo mundo, Pegasse ali, Toda arrecadação, De dízimo e oferta, Daquele dia, Daquela hora, Da pregação, Daquele culto, E doar para todo mundo, Que estava ali, Gente, Mas não falava assim, A gente viu, Que o negócio estava apertado, Arrochou o negócio, Que diz que eles queriam fazer, Ficaram inventando a história, Que já fazia, Que não sei o que, São miseráveis, Avarentos, Eles querem tudo, Não querem perder uma moedinha, Eles não perdem um centavo, Ali para ninguém não, Ok? Porque eles sabem, Que não é obra, De criador nenhum, Eles sabem, Que aquele dinheiro ali, É para sustentar homens mesmo, Gananciosos, Que eles fazem parte, Ok? Ali é para o sustento, E o luxo deles, Então é assim vai, Gente, Ali são, Na verdade, Anto de perdição, As pessoas pensam, Que estão levando os filhos, Para um lugar bom, Para um lugar, É coisa, Ali a criança, Está ali, Depois, Por que as igrejas, Estão cheias de menina grávida, Filha de pastora, Toda ficando grávida, Cadê? Não era para ela ser exemplo, Para as outras do mundo, Porque eu conheço menina do mundo, Que não fizeram isso, Tá? Eu conheço menina, Está aí, Está aí, Mais uma vergonha para os religiosos, Mais uma vergonha para os religiosos, Que se dizem santos, Sal da terra, Não é assim que diz, Nós somos o sal da terra, Se dizem santos, Perfeitos, Outro é do diabo, Mas eu já vi meninas, Muitas, Muitas, Não só vi, Eu sei do que eu estou falando, Casal e virgem, Sem serem de religião, Sem serem da igreja, Ok? Que eles diziam do mundo, E a gente vê, Tantas filhinhas de pastores, Ficando prenha, Ok? Ficam prenha, Algumas vão para as clínicas de abortos, Embora muitos deles, Embora muitos deles até sejam, Dizem que são contra o aborto, Mas quando é com as filhinhas deles, Eles vão na madrugada, Nas clínicas e abortam, Ok? Abortam os filhos, Ou dá auxílio para outras pessoas criarem, Leva a menina para estudar em outro lugar, Ok? Esconde, Cabufla tudo, Para não ser vergonha, Ou então, Quando assumem mesmo, E eles criam o neto, Ok? Porque o rapaz ali, Até da igreja mesmo, Cai fora, Ou, Até quando casam mesmo, Ok? Que eles fogem, Fogem aquele casamento ali, Tem que casar, Para dar boezinho, Que já é uma vergonha, Para a comunidade, Uma vergonha, Decepção, Mas, Para o negócio não ficar tão feio, Eles casam aquele jovem, Acontece muito isso, De tantas filhas de pastora, Que ficam prenha, Não era para ser o contrário, Porque levou para a igreja, E cresceu na igreja, Cadê? Cadê a diferença? Às vezes, Passam a ter vergonha, Diante das que são do mundo, Que eles dizem que é do mundo, Que é de Satanás, Que eles falam de Satanás, Já havia até filho de macubeira, Ok? Filho de macubeira, Tem comportamento tão lindo, E já vi filhos de pastora, Pior do que a militriz, Ok? Conheço tantas umas aí, Que pagam de Santinha, Todo domingo está no grupo de louvor, Todo domingo está lá, É líder de grupo de jovem, E está pior do que as prostitutas lá do brega, Ok? Porque as prostitutas dos brega, Dos prostíbulos, Elas dizem que elas são e acabou, Garota que se diz de programa, Elas são e acabou, Agora as outras estão dentro dos templos, De pedra, Porque os pais dizem que vão ser uma santa, Porque é fina do caminho, Que deve andar, E não sei o que, Está ali, Ok? E estão na prostituição, Ok? Conheci umas mesmo, Que gente da minha parentela, Quase se envolveu com elas, E veio muitos homens dizer, Olha, cai fora, Está ali dentro da igreja, Mas ali é pior do que as prostitutas, Ali tem, Ali se paga de evangélica, Mas ali tem lição de, De safadeza, Para ensinar para prostitutas novas, E chegaram agora no almo, Então, Essa pessoa da minha família caiu fora, Né? E viu que era verdade, Ok? Saia, Às vezes dizia que ia para, Para o templo de pedra, Desde pequenininha, Nasceu no templo de pedra, Dizia que ia para o templo de pedra, Ia para a fornicação, Ia para as festas, Ok? Ia para os motéis, Ok? Se hospedava por aí, Pelas praias, Com as outras irmãzinhas santinhas, Né? Do pau oco, Tudo lá, Na perdição, E pagando de santa, Aí quando olha para exotar, Porque as minhas filhas, Não podem ter amizade, Com aquelas meninas da vizinha, Porque não são evangélicas, A minha filha é santa, Ah, 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 Existe mais saberem, Mas a comunidade, O Brasil todo já sabia, Quem era, Então gente, Não adianta, Ok? Não adianta, Esse negócio de igreja, Não tem nada a ver, O pai não habita lá, Quem habita nos templos de pedra, É a mentira, É o engano, E as pessoas vão para lá, Para dentro, Ficam fingindo que estão se comportando bem, Ok? Uns se comportam bem, Porque são sinceros, E outros fingem que estão se comportando bem, Porque querem ser assim, Mas um dia, A bomba vai estourar, Um dia, Esse mau caráter, Que está sendo oprimido, Aí, Nesse templo, Vai, Linha abaixo, E a pessoa se revela quem é, É assim que acontece, Ok? Se todas as crianças, Que sofreram abuso, Dentro dos templos religiosos, Abrissem a boca, Gente, Iam ter pastores, E bispos, Que iam ser assassinados na rua, Predejados, Linchados na rua, Ou iam para a cadeia, Iam ser mortos lá, Pelas aquelas pessoas que matam, Quem faz isso com crianças, Ok? Ai, Se as crianças revelassem, E ai, Se os pais tivessem coragem, De ir à luta, Porque tem muitos pais, Vindo sempre religiosos, Que seus filhos foram abusados, Ou estão sendo abusados, Agora, Mas você tem medo, Você tem medo, Até de ser morto, Por esse pastor, Porque ele já falou, Até que vai matar, Ok? Tem muitos que falam, Que vai matar os pais, Da criança, E ali a criança vai crescendo, Aquele abuso, Né? E muitos que já morreram, Coitado, Ou tiveram seus corpos, Queimados, Por esses pastores, Esses falsos pastores, Sabe por quê? Pastor, Não mata não, Pastor, Não rouba não, Ok? Pastor da salvação, Pastor da vida, E quem é esse único, Que pode dar? O salvador, Como ele falou, Quem são os outros, Ladun de ovelha, Então é isso, Ok? Está aí a grande mentira, Não tem que levar, Para a igreja, Coisa nenhuma, Na igreja, Você só vai enganar, Seus filhos, Na igreja, Nesses tempos de pedra, Você só está enganando, Uma que já é mentira, Né? Que lá na casa do pai, Nós somos o templo, Onde ele habita, Tem que ensinar para a criança, Que ela é o templo, Onde o pai habita, Ela não precisa de religião, E ela não precisa de líder religioso, E faz essa criança desenvolver, O caráter dela, Ok? Ajuda ela, A desenvolver esse caráter dela, Quem ela é, Sem que ninguém esteja olhando ela, Ok? Ela não tem que ser boa, Porque vai ser aprovada, Ou reprovada, Ela não tem que ser boa, Porque alguém está julgando ela, Vai julgar que ela é ruim, Ela tem que ser boa, Porque ela acha que ser bom, É bom, É uma coisa, Que ela se sente bem, Ela não se sente oprimida, Constrangida, Quando ela tem o caráter bom dela, Não importa o que as pessoas falem, Quando a pessoa tem um caráter, Não importa, Ok? Por exemplo, Uma menina, Que ela é virgem, Uma menina nova, Que é virgem, E ela está se guardando para o casamento dela, Ela, Embora ela tenha um namorado, Ela tem outros limites, Ela fala, Ela diz, Não basta ele, Manda até correr, Se ele quiser provinha de amor, Essa idiotice aí, Que muitos idiotas, Sem caráter, Fazem, Com as meninas, Ela vai dar, Não, Não, Isso aqui não, Sai fora, Eu tenho relacionamento com o meu criador, E eu só vou me entregar para esse homem, Quando ele for meu marido, Quando ele for meu esposo, Então essa menina tem esse caráter, Ela se sente feliz em fazer isso, Ela acha que esse é o certo, Porque ela agrada o pai, Fazendo isso com o corpo dela, O corpo dela é o templo, Onde o Altíssimo habita, E ela quer respeitar esse templo, Ela sabe o que é lícito e o que não é, Então não adianta as coleguinhas virem falarem, Ah, mas você é velha, Você é antiquada, Você está no tempo antigo, Hoje em dia minha filha, Isso não existe mais, Não adianta amiguinha falar isso, Porque ela tem caráter, Ela tem o caráter, Ela tem o prazer, Ela não se constrange, Quando alguém fala que ela está errada, Porque ela sabe que o pai, A prova o que ela está fazendo, Porque é o certo, Ok? Ela é o templo, Onde o pai habita, Ela tem compromisso com esse pai, Ela não tem a legião, Mas ela tem um compromisso, Com o criador direto dela, Ligação direta, Esse templo, Ela quer honrar, Ela quer respeitar, Ok? Ela não quer fazer nada que seja imícito ao pai, Não adianta as amiguinhas virem, Botar caramiola, Humilhar ela, Ah, mas você não sei, Porque você é velha, Ela vai se sair, Se está passando por isso, Ela vai cair fora desses grupinhos, Porque isso não é amiga, Porque amigo de verdade, Que tem bom caráter, Essa pessoa vai apoiar ela, Mas você está certa, É isso aí, Ou então, Não fala nada, Deixa lá, É a vida dela, Ela entende, Então, Porque essa menina desenvolveu o caráter dela, Não é religião, Não é igreja, Não é templo de pedra, Ok? Ela entendeu que ela é o templo, Nesses templos de perdição, Só tem maldade, Máscara, Mentira, Ninguém se ama, Dentro desses templos de pedra, É falsidade, Gente, Eu sei o que eu estou falando, Quando eu estive dentro desse templo de pedra, Sabe o que é que eu via lá? Mentiras, Falsidade, Inveja, Inveja, Quem prega mais, Tem inveja de quem prega, Quem prega menos, Tem inveja de quem prega mais, Quem canta menos, Tem inveja de quem canta mais, Quem está lá, Num, Numa posição maior, Fica humilhando quem está na posição pior, Ainda se chama de pecador, Ok? É, Fica aquela ganância para dividir, Para administrar o dinheiro, A tesouraria, É briga, Tem briga, Gente, Tem tanta briga na tesouraria das igrejas, Na hora de dividir, Na hora, Sabe, De dividir lá, A, 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 Como é que se diz o assalto? Na hora que eles vão pegar aquelas boladas lá, Aqueles assaltos grandes, Os ladrões salteadores, Na hora que eles sentam ali, Na tesouraria, Para dividir uma guerra, Sabe, O que vai fazer com aquilo, Não sei o que, Isso é, Quando não tem, O pastor não é grande, Aquele bispo, Que o dinheiro já vai direto para ele, Aqueles falsos, Então, É muita briga, Aí começa a rixa, Aí um, Vê que o outro está fazendo uma coisa errada, Aí não quer falar, Aí vai lá, E chega no microfone, Começa a pregar contra aquela pessoa, Usando uma pessoa da Bíblia, Eu conheço muito isso, Eu vi muito isso, Eu sempre religioso, Ok? Então, É falsidade pura, Uma gosta do marido da outra, A outra fica com ciúme, Viu, Quer ver, Que a outra está com interesse, Embora se pague de santo, Está com interesse no marido da outra, E às vezes não é carameola, É verdade, Ok? Uma toma o marido da outra, E vai para a outra congregação, Porque não quer ficar ali, Vai ser criticada, Pelaqueles que tem uma mente diferente, E aí, É assim, Gente, Ninguém ama ninguém, Ali não, Eles falam de amor, Mas é mentira, Ok? Não existe nada de bunda, Se sempre religioso, O negócio é vocês, Que ficaram com essa ideia, Que eles espalharam, Que ali é um lugar bom, É um lugar que você vai se consertar, Conserta, Existe dentro de você, Ninguém vai permanecer consertado, Se não se consertar, Não é pastor que conserta ninguém, Não é tempo de pedra, Não é doutrina que conserta ninguém, Tantas mulheres que está com a saia lá embaixo, Ok? Trai o marido, Está com a saia lá embaixo, Está indo para o motel, Com o namorado, Ou com o homem que conheceu hoje, Não tem nada a ver não, Gente, Sabe? Não tem nada a ver, Vocês verem cada escândalo, Com o cabelão, Já ouvi dizer, Ah, mulher evangélica de verdade, Não corta cabelo, Não corta o cabelo, Mas devia cortar a língua, Ok? A língua está grande, Está maior do que o cabelo, Para falar mal da vida dos outros, Para caluniar os outros, Cadê? Cadê? Igreja não é garantia para ninguém, Tempo de pedra, Não é garantia, De, Da pessoa ser bom, Não é garantia, De que a pessoa vai ser honesto, Claro, Basta, Vá agora no YouTube, E comece a botar lá, Os vídeos desses pastores, Pedindo dinheiro, Porque você vai ver, A safadeza, A malandragem, Ok? Então é isso aqui, Gente, Boa tarde aí, A todos vocês, Aqui é, Chile Marques, Boa tarde, Já é tarde agora, Né gente, Falei muito, Já é boa tarde, É, Cadê? Não dá para ver, Todo mundo aqui não, Ai, Muita gente, Marcos, Luiz, Boa tarde, Leninha Pereira, Boa tarde, Benone, Lucimar, Boa tarde,